Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Além da ilusão, capítulo 26. Olivia reclama de Joaquim para Benê. Bento decide se alistar para cuidar de Lourenço. Davi desiste de ir para o Rio de Janeiro. Letícia discute com Bento. O delegado salvador avisa Violeta da fuga de Davi. Lourenço ajuda Bento a contar para Abílio sobre seu alistamento. Davi tem uma ideia e pede a ajuda de Augusta. Isadora e Violeta resolvem ver o cartaz de procurado na estação do trem.